VASCO Pousando para a foto Na equipe 5 e 9 Os atletas da Copa do Edson Futebol Club Estão assinando a cima Para dar as inícias ao primeiro jogo Na capítulo 5 e 9 Entre VASCO Bada e o Edson Futebol Club brou a câmera Não, não é? Desculpe Não, não! Abaí! Abaí não! Abaí não! Renata, bem, eu mostrei Eu mostrei Convido a equipe Q Epson para fazer a foto Equipe Q Epson com o Guilherme Cantoria sumi 9 Para fazer a foto As fotos serão disponibilizadas na página do Facebook 27SF Federação Sergipana de Football Sex Society E toda matéria durante a semana será Executada pela Confederação Brasileira de Football 7 As partilhas estão sendo gravadas em DVD E depois disponibilizá-las para as equipes E estão sendo apresentadas ao vivo pelo YouTube Pelo canal FUTCEP SHOW Teve uma atrapalhar lembranças Acabem com a roupa e a garrafa é sua Uma saia de tobacco A arrepentura Acabem com os dois pings Tem que ligar seus amigos Tem que ligar seus amigos Viu, Natan? Tem que ligar seus amigos Tem que obrar todo mundo Equipe do Vasco, perfilado no centro do campo Devolvindo todos os atletas do Vasco Para perfilarem no centro do campo para apresentação Equipe do Edson, futebol duro e sub-nove Perfilar no centro do campo Seria uma pausa, legal Caralho aqui assim, ele quer ver Tá vendo, sei que... Vai descrever, vai descrever Vai descrever Vai descrever Vai descrever Atenção, quando vocês ouvirem o nome de vocês, sentem um passo à frente, levantem o braço, ok? Para que todos conheçam vocês, vamos fazer agora o jogo da categoria sub-9, e aqui o Edson Futebol Clube, número 18, André Pessoa, número 8, Arthur Fernandes, número 2, Felipe Moutinho Vasconcelos, número 6, Gabriel Barbosa, número 11, William Leite, número 10, Gabriel Leite, número 23, 33, João Matheus, número 2, João Vitor, número 3, Ana Mora, Calê Souza, número 5, Lucas Cianeses, número 9, Paulo Calumbi, número 1, Pedro José, número 7, Valden Borg, Número 4, Bruno Lima, número 6, Christian Oliveira, número 7, João Pedro, número 3, Cauã Barreto, número 11, Matheus Souza, número 10, Robert William, Número 2, Rodrigo Gomes, número 9, Victor Júnior, número 8, William Souza, número 5, Arthur Felipe, técnico, professor Fábio Fabinho, Arbitragem, árbitragem, árbitro número 1, professor Wendor Oliveira, árbitro número 2, William Sushake, representante, João Nixon Júnior, delegado da partida, professor Abelardo Neto, vamos dar início à primeira partida entre o Vasco Lago e o Edson Futebol Clube, na categoria sub-9. Vai começar a segunda partida aqui na Arena Netão, agora é sub-9, as duas equipes se enfrentando aqui na Arena Netão, é o Vasco Baden, o tio Edson, novamente essas equipes se enfrentando, só que agora na categoria menor, né, o Vasco Baden vem com o Arthur, número 1, o Bruno, número 4, o Christian, número 6, o João Pedro com a 7, Cauã Barreto com a 3, Matheus Souza com a 11, Robert William com a 10, Rodrigo com a 2, o Vitor Júlio com a 19, e o William com a número 8, esse é o Vasco Baden. Já a equipe do tio Edson vem com o André, número 18, Arthur, número 8, Felipe, número 2, Gabriel, número 26, Gabriel Leite, número 10, Guilherme Leite, número 11, João Matheus com a 22, João Vitor com a 12, Cauã com a 3, Cauê com a 6, Lucas com a 5, Paulo Calumbi com a 9, Pedro José com a 1, e o Valmi com a 7, e esse é o tio Edson Futebol Clube, tudo pronto para começar aqui na Arena Netão. São de um lado, Vasco Baden de outro, está valendo! Já tentou arriscar ali, o zagueirão do tio Edson, mas sem força, toca a bola a equipe do Vasco, esse Vasco sub-9 vem com o tradicional, preto e branco, olha o pequenino Robert, já deu o bom passe, pode ser agora, bateu, defendeu, sobrou, olha o gol, defendeu de novo, o goleiro do tio Edson. Em dois tempos o Pedro José fechou o gol, o pequenino do Vasco Baden, o Robert William, cara, parece ser bom de bola, ele armou o contra-ataque, quase, quase o Vasco Baden, abre o placar aqui na Arena Netão, duas defesaças do goleiro, o Pedro José do tio Edson, fechando o gol e salvando a equipe do tio Edson nesse comecinho de jogo aqui na Arena Netão. O zagueirão tentou tirar de qualquer maneira, acabou pegando mal na bola, e a lateral vai pra cima a equipe do Vasco Baden, nesse comecinho de jogo aqui na Arena Netão. Tentou o domínio, o pequenino Robert William, mas a bola acabou saindo, é tiro de meta para o tio Edson. Tenta a ligação direta, o tio Edson só no chutão. Começa nervoso o jogo, o Vasco pressiona, são os garotos sub-9, garotos que estão ainda entrando no mundo da bola, o contra-ataque perigoso pode ser agora, bateu por cima, mais uma grande chance da equipe do Vasco, que vai encurralando o tio Edson, que insiste com a ligação direta. Olha o perigo, tentou o pequeno Robert, foi desarmado, tira de qualquer maneira nervosa a equipe do tio Edson. Insiste o pequeno Robert William, ele é a 10 cara, o menor de jogo, parece ser o mais habilidoso. Já tocou, tira de qualquer maneira o zagueirão da equipe do tio Edson. O jogo começa quente aqui na Arena Netão, é campeonato futebol 7, Sérgio Pano, com a organização do Neto, na Arena Netão, uma arena com gramado natural, um destaque para que os garotos possam desenvolver um bom futebol. Vai tentando responder a equipe do tio Edson, pressiona a saída de bola do Vasco, sem sucesso, dá um chutão, o zagueirão não quer saber de brincadeira, busca o camisa 10, o Gabriel tocou de lado, o juiz flagrou a falta, lance perigoso para a equipe do tio Edson. O que é que você está achando das duas equipes, Delvan? Começou com tudo, o Vasco pressionando o tio Edson, até o momento 0x0 no placar. Olha Luan, até o momento o time do Vasco vem melhor. No começo do jogo, o número 10 chamou a atenção pelo tamanho dele, para você ver como o tamanho é documento. Dois primeiros toques na bola, ele mostrou que é um jogador diferenciado, e a gente espera muito dele, pelo que ele fez agora, nessa partida. Verdade, cara. Bom de bola, o pequenino 10 da equipe, mas agora quem chega com perigo é o tio Edson, bateu, ficou na barreira, tenta chegar no contra-ataque, agora a falta é para a equipe do Vasco, e em cima marcou ali o juizão, o Emerson, o Emerson Sheik, ligadinho no jogo aqui na Arena Netão. Tenta botar na área o zagueirão do Vasco, tira de qualquer maneira o zagueirão do tio Edson, o jogo é pegado, o jogo é brigado, as duas equipes querem vencer, e o juiz mais uma vez marcou falta, chamou a atenção no zagueirão do Vasco, que começa brigando muito, já é a segunda falta nesse comecinho de jogo. vai botar na área, o juizão parou, vai repetir a cobrança, o camisa 9, o Paulo Calumbi. Vai repetir o Paulo, três jogadores da equipe do tio Edson, na área, pedindo bola, preocupado, o goleiro do Vasco, o Arthur, vem a cobrança, pode ser agora o primeiro gol do jogo, botou na área, subiu, sobrou, para a equipe do tio Edson, insiste, o camisa 10, entre trancos e barrancos, tenta chegar, mas desarma a equipe, e é lateral, para o Vasco Baden, continua no placar, 0x0, é campeonato sergipano de futebol 7, sub 9, aqui na Arena Netão, Vasco 0, tio Edson também 0, vem a equipe do tio Edson, com perigo, boa jogada do camisa 8, e é escanteio, para a equipe do tio Edson, bom jogador, esse camisa 8, o Arthur Fernandes, da equipe do tio Edson, ele mesmo na cobrança, ele que é o capitão, da equipe do tio Edson, preocupado, o treinador do Vasco, vai chamando a atenção, da sua defensiva, mudou o cobrador, pé de bola, o camisa 8, o Arthur Fernandes, o juizão já parou, e ele marcou a reversão, marcou a reversão, do time do tio Edson, na cobrança, a equipe do Vasco, já foi desarmado, toca mais de lado, pode ser agora, tenta jogar no individual, sai no contra-ataque, que é a equipe do Vasco, vai para cima, o camisa 8, mas a bola acabou saindo de lado, e a lateral, para a equipe do tio Edson, na cobrança a ele, o Lucas Menezes, com a camisa número 5, o jogo brigado, as duas equipes lutando pela bola, tiro de meta, sem perigo, até o momento, um jogo pegado, sem grandes emoções, hein Delvan? O time do tio Edson, está com mais posse de bola, só que o time do Vasco, quando chega, chega com mais perigo, e depende muito do individualismo, pode ser agora, vai o pequenino, vai para cima, ele é bom de bola, ele é ousado, o Robert William, da equipe do Vasco, mas agora é contra-ataque do tio Edson, acabou saindo com o bolo e tudo, desperdiçou, o jogador do tio Edson, cheio de estilo, o pequenino, Robert William, cara, a camisa mal cabe nele, mas até agora, é o destaque do jogo, é habilidoso o pequenino, o Robert William, número 10, do Vasco Baden, aqui na Arena Netão, segue Vasco Baden 0, tio Edson também 0, se complicou o zagueiro, pediu o pênalti, a torcida ficou na bronca, o juizão disse, segue o jogo, retiro de meta, a bola tinha saído, antes do carrinho, do zagueiro do tio Edson, o juizão, nada marcou, permanece no placar 0x0, aqui na Arena Netão, campeonato sergipano de futebol 7, sub 9, boa jogada individual, do camisa 8 do Vasco, chamou o pequenino, deu um chutão, cara, não quis saber de brincadeira, o número 8, Arthur Fernandes, do tio Edson, com cara de poucos amigos, arrumou ali, a defensiva do tio Edson, no placar, tio Edson 0x0, Vasco Baden, também 0x0, jogo segue parado, a cobrança, o pequeno Robert William, deixou para o camisa 6, o Christian, chama o Robert William, tentou mais na frente, briga ali, o Robert William lateral novamente, para a equipe do Vasco Baden, vai bater o Christian, tentou mais na frente, com o atacante do Vasco, é chutão, o jogo é brigado, pouco espaço, para as duas equipes, consegue novamente desarmar, e é um novo lateral, mas agora o juizão disse, que é para o tio Edson, lateral para o tio Edson, vai cobrar o lateral, a equipe do tio Edson, tenta dar a resposta, marca em cima o Vasco, já vacilou, sobrou para o camisa 4, o Bruno bateu de longe, passou perto, só observou, o goleirão, Pedro José, um bom goleiro, da equipe do tio Edson, que salvou a equipe, no começo do jogo, olha o vacilo, pequeno Robert, vai para cima, sofre a falta, e o juizão em cima, parou, falta em cima do Bruno, falta perigosa, para a equipe do Vasco Baden, na cobrança ele, o Bruno, cheio de estilo, botou a mão na cintura, pode ser agora, o gol do Vasco, preocupado, do goleirão, Pedro José, já montou a barreira, pediu 4 jogadores, bateu o Bruno, tirou da barreira, tirou em cima, sobrou para o Robert William, tira de qualquer maneira, a zaga do tio Edson, quase o Vasco, abriu o placar, na Arena Netão, uma boa cobrança, do camisa 4, o Bruno, salvou na linha, o jogador do tio Edson, o jogador também, do Vasco atrapalhou, ali, deu sorte agora, o goleiro, Pedro José, que nada poderia fazer, se a bola passasse, aqui na Arena Netão, segue 0x0, no placar, mais um lateral, lembramos que essa categoria, é sub 9, é menor do que a categoria interior, os garotos estão começando, mas já mostram, um bom futebol, aqui na Arena Netão, tira de qualquer maneira, sobrou para o Bruno, daí, sobrou para o Robert William, está pintando o golaço, defendeu, o goleiro Pedro, cheio de estilo pequenino, Robert William, quase abriu o placar, só da Vasco, fica sem saber o que fazer, o tio Edson, nesse início de jogo, sem saída, é pressão total, do Vasco, aqui na Arena Netão, e o juizão, já flagrou ali, uma reversão, e é cobrança, para o tio Edson, perigoso, nesse começo de jogo, o Vasco, ainda é vando, o time do tio Edson, ele erra muito, na saída de bola, está pecando muito, na saída de bola, e tem que agradecer, ao goleiro, que já fez dois milagres, verdade cara, bom goleiro, esse Pedro José, do tio Edson, salvando até o momento, o gol, da equipe do Vasco, tenta dar a resposta agora, sozinho, nervoso, o jogador, do tio Edson, o capitão, da equipe, o Arthur, acabou, vacilando, e dando lateral, para a equipe, do Vasco, segue, 0x0, no placar, aqui na Arena Netão, mais uma falta, ficou sentindo, ali o Bruno, o juizão, chegou lá, pediu paciência, aos jogadores, do tio Edson, que estão batendo muito, nesse começo de jogo, mais uma oportunidade, para o Vasco, abrir o placar, aqui na Arena Netão, na cobrança, o Bruno, ele que é o homem, das bolas paradas, do Vasco, Baden, é lance perigoso, preocupado, Pedro José, ele que já salvou, a equipe do Vasco, pode ser agora, bateu o Bruno, bateu na barreira, sobrou para o zagueiro, está pintando o golaço, é gol, gol, o Esouza, é o nome da fera, depois da cobrança, do Bruno, ele bateu, de fora da área, o Cristian, não perdoou, e está marcado, Cristian é o nome dele, Cristian é o nome da emoção, agora está lá, Vasco tem um, gol do Cristian, o tio Edson, não tem nada, um belo gol, do Cristian de Oliveira, hein Delvan? É um gol justo, o gol estava amador, já tinha feito, já tinha tido duas, três chances, que o goleiro tinha feito milagre, e o gol é só questão de tempo, apesar de eu achar que ainda, o time do tio Edson, estava mais com uma aposta de bola, mas estava errando muito, na saída de bola. Verdade, você vinha cantando a pedra, com os erros, de saída de bola, da equipe do tio Edson, mais um erro, acabou resultando na falta, o Bruno bateu, sobrou para o Cristian de Oliveira, que não perdoou, buscou o ângulo esquerdo, do goleirão Pedro José, que nada pôde fazer, a não ser pegar a bola, no fundo das redes, e agora está lá, Vasco Baden, um, tio Edson, zero, vai se repetir na vitória, diferente do sub-11, que ganhou por 4 a 0, mas está dando novamente, Vasco Baden, aqui na Arena Netão, você que ainda não se inscreveu, no nosso canal, Futset Show, é só clicar, no link inscreva-se, vai poder conferir, transmissões ao vivo, imagens em HD, de qualidade, assistir, né, o seu filho, o seu parente, um bom jogo, aqui na Arena Netão, faz a sua inscrição, para poder acompanhar, os jogos, do campeonato sergipano, de futebol 7, organização, do Neto, sempre trazendo, novidades, para o futebol 7, sergipano, e inovando, a cada campeonato, tenta chegar, a equipe do tio Edson, sem muito perigo, vai arriscar daí, toca, toca errado, o capitão, tenta ajeitar, jogar individual, foi para cima, acabou ganhando o lateral, o camisa 8, o Arthur Fernandes, está a equipe do tio Edson, deixou para o camisa 9, o Paulo Calumbi, ele já tocou, para o camisa 8, o Arthur, insiste na marcação, e é lateral, para o Vasco Baden, aqui, na Arena Netão, o juizão flagrou, ali a reversão, reclama, os jogadores do Vasco, mas já marcou, já cobrou, para o camisa 8, e mais um, mais uma reversão, tem que se atentar a isso, as duas equipes, nesse fundamento, de lateral, que é importante, para os jogadores, que estão começando agora, colocar, a bola em jogo, de maneira correta, para não dar essa reversão, que acaba sendo, uma oportunidade, para o adversário, e a lateral, os garotos, reclamam, com a arbitragem, ele manda voltar, não está perdoando nada, quer a cobrança, de maneira correta, está certo, a arbitragem, porque é um fundamento, que os garotos, devem aprender de pequeno, os treinadores, devem observar, nos treinamentos, para que, eles desenvolvam, nos campeonatos, essas cobranças, de maneira correta, bateu, bateu sem perigo, tiro de meta, para o Vasco Baden, o Arthur Araújo, na cobrança, errando, bastantes laterais, as duas equipes, um fundamento, que é, principal, para o jogador, que está começando, né Delvan? Houve muito erro, de lateral agora, eu acredito, que depois disso, que o técnico viu agora, ele deve corrigir, no treinamento, o time do, do Edson, continua com muita posse de bola, e pouca criação, erra muito, continua dando chutão, e o time do Vasco, quando pega a bola, é mais no toque, e eu volto a dizer, muito bom jogador, esse Robert. Verdade, destaque do jogo, o garoto, Robert, o número 10, da equipe do Vasco Baden, bom jogador também, esse 8, da equipe, do tio Edson, ou Arthur, ele que vai chamando a responsabilidade, vai partindo para cima, tentando chegar ao empate, levar o tio Edson, ao gol, aqui na Arena Netão, lembrando que o tio Edson, ainda não marcou um gol, tanto o sub 11, agora como o sub 9, não conseguiu balançar as redes, e é tiro de meta, fim de papo, aqui na Arena Netão, Vasco 1, tio Edson 0, gol do Christian, número 6, que balançou, aqui a galera, sacudiu a massa, está na Vasco 1, tio Edson 0, e vai ter mais 15, então, já deu 4, aí vai ter o jogo do Ben, o Vasco lá, meia hora, já deu 4 e meia, aí vai ter o outro sub 9, 5 horas, aí vai ter o jogo deles, compra eles, 5 e meia, e se você for emendado, isso aqui, então, é que a gente não, vai levar, 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 Tchau, tchau, Obrigado. 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 Contra o tio Edson. Boa jogada agora do garoto do Vasco. Um chapéu em cima do tio Edson. Bateu ali de qualquer maneira. O Bruno, camisa 4. Está a equipe do Vasco. Segue 1x0 aqui na Arena Society Clube do Netão. Insiste. Olha ele com a bola aí. É o pequeno Robert. Vai para cima. Tenta a jogada individual. Já passou por um. Tentou passar pelo segundo. Tira de qualquer maneira a zaga do tio Edson. O xerifão ali do Vasco. Não quis saber de brincadeira. Botou para a lateral. Segue 1x0 para o Vasco Baden. Boa jogada do Robert. O garoto tem habilidoso. Número 4 também. Mas acabou vacilando. Tentou de longe. Bateu fraco. O camisa 3. O Cauã Amora Rocha. Está a equipe do tio Edson. Tenta na marcação. lateral. Já na cobrança o Bruno. Para a equipe do Vasco Baden. Tocou de lado. Vai dar um chutão. Vacilou agora a zaga do Vasco. Bateu. Bateu de longe. O camisa 9. Mas sobrou. Tira o zagueirão da equipe do Vasco. Sobrou para o Robert. É contra-ataque perigoso. Pode ser agora. A bola acabou saindo. Mas é lateral para a equipe do Vasco Baden. Na cobrança o Robert. Ele chama os jogadores do Vasco. Tocou perto. Tocou para o zagueirão. Fez a fita. Chamando o Robert. Tira a zaga do tio Edson. Insiste o Robert. Sobrou. Vai bater daí. Quatro jogadores. Cobriram ali o chute do camisa 7. O João Pedro da equipe do Vasco Baden. E é esse canteio. Robert William na cobrança. Ele é pequenino. Ele tem a 10 nas costas. Um muicano. É cheio de estilo. Esse camisa 10 da equipe do Vasco Baden. Sai jogando. O goleirão do tio Edson. O Pedro José. Bom goleiro. Esse garoto. Fez grandes defesas no primeiro tempo. Tentou de longe. Assim, cara. Assim não faz perigo. Para o Arthur Araújo. O goleiro do Vasco Baden. Que até agora. Não teve trabalho no jogo. Mas. A arbitragem encontrou uma irregularidade. Ele colocou. O pé. Não pode quebrar com o pé. Só com a mão. Toma uma bronca ali da arbitragem. Que orienta. Como é que é feito. A reposição. Aqui no Futebol 7. Agora sim. Com a mão. Ele já buscou o zagueirão. Que tenta lançar. Sem sucesso. Já saiu. O Pedro José. Na cobrança. Quase se complicou ali. O goleirão. Da equipe do tio Edson. Insiste o Vasco. Tira de cabeça. Vai para cima o Robert William. Tenta a jogada individual. Mas tem muita gente na frente. Fica difícil. Tem que tocar a bola. Que vai encontrar os espaços. Tentou bater de longe. Sem perigo. Toca a bola a equipe do tio Edson. Boa jogada. Trabalha a bola. Pode ser agora. Pé de falta. E a arbitragem marcou. Marcou falta. Da equipe do Vasco. Em cima do camisa 6. O Cauê Souza. Da equipe do tio Edson. Faz algumas alterações. O treinador do Vasco Baden. Sente que o momento não é tão bom. Da equipe do Vasco. Nesse início de segundo tempo. E a equipe do tio Edson. Tenta chegar ao empate. Na cobrança o capitão. O Arthur. É muito longe. Mas parece que ele vai. Bater direto. Vai tentar jogar na bagunça. O Cauã está na área. Preocupado. O Arthur. O goleiro do Vasco Baden. Vai bater direto. O Arthur. Daí. Bateu. Bateu mal. Sem perigo. Já na cobrança. O Arthur Araújo. O goleirão do Vasco Baden. Foi de Arthur para Arthur. O Arthur Fernandes. Do tio Edson. Para o goleiro Arthur Araújo. Do Vasco Baden. Tira de qualquer maneira. O zagueirão ali. O xerifinho. O Lucas Menezes. Da equipe do tio Edson. Lembrando que essa é a categoria sub-9. É campeonato Sérgio Pan. No futebol set. Aqui na Arena Netão. E você vai acompanhando tudo ao vivo. No nosso canal no YouTube. O Futebol Set Show. Se você ainda não se inscreveu. Faz a sua inscrição. Para estar acompanhando. Esse jogão de bola. Os nossos garotos. Aqui na Arena Netão. Buscando. O título de campeão sergipano. De futebol set. 2017. Organização do nosso querido Neto. Que está aqui acompanhando. Guardindo a transmissão. Do canal. Futebol set show. Tentou dominar. O 9 da equipe. Do Vasco Baden. O Vitor Julio. Acabou perdendo a bola. E arremesso lateral. Para o tio Edson. Vai tentando tocar a bola. Boa jogada. Do 8. Colocou entre as pernas. Cara. O Arthur Fernandes. Boa jogada. Bom drible. Para cima. Da defesa do Vasco Baden. Vasco Baden. Que parece que sentia um pouco. O começo avassalador. Parece um pouco cansado. Tem um chute forte. O zagueirão. Tira de qualquer maneira. Se atrapalha. A zaga do Vasco. E a lateral para o tio Edson. Futebol clube. E deu bola. Puta mesa 8. O Arthur. Bom jogador. Destaque. Da equipe do tio Edson. Tentou sair jogando. Sem sucesso. O Vitor Julio. Saiu com o boleto. E a lateral. O Paulo Calumbi. Já cobra. E toca no Arthur. Que já chama o camisa 5. O Lucas Menezes. Tocou novamente no 6. O Cauê Souza. Insiste. Vai tocando bola. Vai jogando bem. Mas sobrou para ele. O pequenino Robert. Limpou. Bateu. Bateu fraco. Fácil para o Pedro José. Que já sai cobrando. Já sai chamando o time. Que precisa do empate. Vai perdendo. Até o momento. O número 6. O Christian. Foi o único a balançar. Aqui as redes. Na Arena Netão. Segue. Vasco 1. Tio Edson 0. O que você está achando do jogo? Vasco. Segue na frente. Será que o tio Edson. Vai ter força para reagir? Delvan. Até o momento. Eu não vi. Pelo menos. Não lembro. De uma chance clara. Do time do tio Edson. Agora. O Vasco. Como está melhor. Ele tem que aproveitar. Mais as oportunidades. E tentar ampliar o placar. Até porque. A bola pune. Já dizia. Muricy Ramalho. Verdade. A qualquer momento. Em uma jogada individual. Ou uma falta. O tio Edson pode empatar. O jogo está aberto. 1 a 0. Placar magrinho. Da equipe do Vasco. Mas que até agora. Vai levando a melhor. Aqui na Arena Netão. Boa jogada. Tocou no Robert. Não tinha ninguém. Na área. Do tio Edson. Um bom passe do Robert. Mas que não foi aproveitado. Tentou. Pode ser agora o segundo gol. Bateu por cima. Quase. 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 O 9 faz o segundo gol. Vitor Júlio. O goleirão Pedro já estava batido. Deitado. Não deu sorte. Agora a equipe do Vasco. Poderia matar o jogo. Fazendo 2 a 0. Aqui na Arena Netão. Robert briga. Mas o juizão já flagrou ali a falta. Para a equipe do Vasco Baden. Segue. Vasco 1. Tio Edson 0. O Bruno na cobrança. Camisa 4. Também ali próximo o Willian. Ficou para o Willian. Ele ajeita a bola. Preocupado. O Pedro. Da equipe do tio Edson. Ajeita a barreira. Bateu. Ficou na barreira. Desperdiçou uma grande oportunidade o Willian. Pode ser agora. É contra-ataque da equipe do tio Edson. Botou para correr. Disputou. Limpo. Bom desarme. Do garoto do Vasco. Que não quis saber de brincadeira. E tirou. O camisa 5. Uma boa jogada. Um bom contra-ataque. Para a equipe do tio Edson. Tentou bater no gol. Tira. O pequeno zagueiro do Vasco. Bom zagueiro cara. Ele não tem cara. De zagueirão. Mas é o xerife do Vasco Baden. O camisa 5. Que vai jogando bem. Até agora. Tirando todos os perigos do Vasco. Boa jogada do 4. O Bruno. Limpou. Buscou o Robert Willian. E a lateral. Segue. Vasco 1. Tio Edson 0. A torcida pede o Jota. Está cheio de moral com a torcida do Jota. Ele está ali na beira do gramado. Pronto para entrar. A torcida pede ele. O Jota. Segue. A equipe do Vasco. Vai para cima. Bom jogada do camisa 8. O Willian. Bateu direto. Defendeu o Pedro. Quase o segundo gol da equipe do Vasco Baden aqui na Arena Netão. Lá vem o Robert. O que é isso cara? Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Passou pelo terceiro. Vai fazer um gol de placa. Que jogada do pequeno Robert cara. Ele joga muito esse garoto. Um destaque aqui hoje na Arena Netão. Que jogada do pequenino Robert. Hein Delvan? Jogadaça Lona. Como a gente vinha dizendo. Joga muito esse garoto. Tem muito potencial. E vai melhorar muito ainda o seu futebol. Verdade. O garoto pequeno. Cheio de estilo. Mas que joga uma bola cara. Sem tamanho. É destaque aqui na Arena Netão. O Robert Willian. O 10. Do Vasco. Fez uma bela jogada. Uma jogada de habilidade. Uma jogada individual. É ousado. É ousado o garoto da equipe do Vasco. O pequenino Neymar. Reapelidado aqui pela torcida. Na Arena Netão. Olha o vacilo da zaga. Bateu. Defendeu o goleiro do Arthur do Vasco. É lateral para a equipe do tio Edson. O goleiro alto. Esse goleiro do Vasco. Defendeu sem perigo o Arthur Araújo. Tentou. Ligação direta. Deu certo. Contra-ataque. Já passou. O Vitor Júlio. Pode ser agora. Desarme. Perfeito. Do camisa 5. O Lucas Menezes. Da equipe do Vasco. Um bom contra-ataque. Da equipe do Vasco. Mas melhor ainda. O desarme do 5. O Lucas Menezes. Do tio Edson. Tentou botar na área. Sobrou para o camisa nova. Pode ser agora. É escanteio para a equipe do Vasco. Tentou botar na área. Bateu forte. É tiro de meta. Segue. Vasco 1. Tio Edson. Zero. A bola ali enganchou agora. Tentou arbitrar a gente tirar a bola dali rapaz. Difícil agora. Jogadores ficam ali na expectativa. Conseguiu. Arbitragem. Tirar a bola ali das redes. E segue o jogo aqui na Arena Netão. É campeonato sergipano de futebol sete. Sub-9. Vasco 1. Tio Edson 0. O tio Edson está com cara de poucos amigos. Já perdeu no sub-11. Vai perdendo no sub-9 também. Ele vai dando um carão, uma bronca nos jogadores. Para tentar esboçar uma reação. E quem sabe chegar ao empate. Protegiu com inteligência o Christian. Ele que fez o gol. Que vai dando a vitória ao Vasco Baden até o momento. Escanteio. Na cobrança o Paulo Calumbi. Tocou no Arthur. Tira o zagueirão o Christian. Está a equipe do Vasco. Novamente escanteio. Para a equipe do tio Edson. Na cobrança o Paulo. Tentou buscar. E o juizão flagrou uma falta. E falta perigosa. Quem sabe agora. Quem sabe agora o gol do tio Edson. O gol do empate. A torcida incentiva. Empurra. Na cobrança o Arthur. Cheio de estilo. Botou a mão na cintura. Preocupado. O Arthur Araújo do Vasco Baden. O goleirão. Vai a equipe toda do Vasco para a zaga. Lá vem a cobrança do Arthur. Subiu. Tirou. De qualquer maneira o goleirão Arthur da equipe do Vasco Baden. Ele é alto. Subiu. Sem muito perigo. Tirou o número 5. O Lucas Menezes. O perigo ali da defensiva do tio Edson. Chega cheio de moral o Jota. A torcida chamou ele. O juizão mandou o jogo seguir. O Jota quer bola. Abriu. Pode ser agora. Sobrou para o Jota. Quase ele chegou. O camisa 12 do tio Edson. Fim de papo. Mais uma vitória do Vasco Baden. 1 com o gol do Christian. 0 para o tio Edson. Sub 9. Acabou agora esse jogão. Você curtiu aqui no Futset Show. no nosso canal do YouTube. Voltamos já com a nova transmissão. Próxima partida. Categoria sub 11. Duetso Futebol Clube A. Versus Duetso Futebol Clube B. Eu entendi ele dizendo que era possível. Não, pô, aqui é o Apevo. Não, o que é o Apevo. Mas eu ainda me engancho às vezes, é alguma coisa, velho. Não sabe porquê, quando você fez... Assim a diferença é... Fora pé de chuva! Vai me derrubar, vai abaixo. Galvão, os caras que narram assim, os caras falam naturalmente, tá ligado? Eles praticamente não narram, eles conversam, né velho? É naturalmente a liberdade, né velho? Só que isso é com o tempo, tá ligado? Isso é com o tempo. Aqui é fora. Agora, se você brasileiro é de futebol... Mas, porque aqui a televisão não transmita mais rádio, né? Rádio é diferente, tem rádio. Rádio você tem que ter uma voz bonita. Os caras falam mais rápido, os caras falam mais rápido. Apesar que tem um bruxo que tá aí agora, o Felipe de Faro, ele é... Tá, cara. Os caras gostam dele. Você que gosta desse meio esportivo... É só esse depois da final, cara. É melhor falar aqui, né? Você que tá aqui, ligadinho, acompanhando a nossa transmissão, voltamos em instantes com a final do Campeonato Sergipano de Futebol 7, aqui na Arena Netão. Fique ligado, se inscreva no nosso canal, pra você curtir toda a emoção desse jogão de bola entre Vasco Baden e Tio Edson Futebol Clube.